Muito obrigada Sra. Presidente. Sra. Ministra, é sua responsabilidade uma parte muito importante, talvez bem muitíssimo importante, na prevenção de incêndios. Falo do ordenamento da nossa floresta. Está sob a sua responsabilidade. Por isso, Sra. Ministra, tenho uma questão para lhe colocar. O Governo liberalizou recentemente a plantação dos eucaliptos, com resultados que não abanem a cabeça, Sra. Ministra, é verdade, com resultados que serão drásticos para o futuro. Existe um conjunto significativo da comunidade científica portuguesa que aponta nesse sentido. E a corrida já começou. Nos primeiros três meses de vigência do Decreto-Lei, 92% da área de novas plantações ou reflorestações são eucalipto. Sra. Ministra, que balanço faz da aplicação deste Decreto-Lei e que medidas pretende tomar no futuro em relação ao ordenamento da nossa floresta? Vai ou não vai recuar naquilo que já ficou conhecido como a eucaliptização de Portugal? Obrigado.